Fala galera da família Palmeiras, quem tá falando é o Daniel, tem 18 anos e joga o atacante. Uma característica muito ofensiva, um cara que gosta de atacar muito espaço, buscar o gol, e é isso. Cara, o início dessa posição que eu iniciei como ponta, foi o Paulo que deu esse início lá na seleção, e aí eu passei um tempo jogando de ponta, depois fui pra nove. E gosto muito de jogar de ponta, mas hoje eu prefiro jogar de nove, que é ali onde eu fico mais perto do gol. Cara, eu fui monitorado pelo Palmeiras desde o sub-15, onde eu jogava no Desportivo Brasil, fiz um belo campeonato, peguei convocações, e o pessoal do Palmeiras já tava fazendo captação comigo ali, e aí saí do Desportivo com 16 anos, cheguei aqui no Palmeiras, e hoje tô até aqui. Cara, no começo foi difícil, por mais que eu já fiquei um tempo longe da minha família, mas depois eu fui já conhecendo a galera do Palmeiras, e fui me adaptando, e hoje tô aqui tranquilo, feliz. Cara, hoje tô aqui no Palmeiras faz um ano e pouco, e com certeza hoje eu vivo em grandes responsabilidades, com certeza o Palmeiras me tornou um homem hoje, e com grandes responsabilidades, então é isso. A minha maior inspiração é a minha família, de correr atrás dos meus sonhos, de batalhar e conquistar por eles. Mas eu trago do profissional algo que eu preciso adaptar no meu futebol, na minha característica, em mim, que é a garra, a entrega do Rony, então eu acho que isso vai agregar muito no meu futebol. Cara, o Paulo foi um técnico que eu trabalhei, de muita importância na minha carreira, me ajudou, me fez crescer como homem e como atleta. Eu agradeço muito a ele por ter participado da minha vida, e tá participando ainda, né? E ele é um cara muito diferente, tem uma mentalidade muito diferente, sempre quer mais, e ele me passou isso, de querer sempre mais, de querer sempre buscar mais, e hoje eu aprendi isso com ele. Felizmente esse ano eu não pude jogar a copinha por conta da lesão, e pretendo, se Deus quiser, jogar essa e se Deus quiser conquistar essa copinha.